eu vou te ensinar a enviar vídeo grande de um whatsapp para outro whatsapp jogo rápido você vai vir aqui ó desliga o wi-fi desliga o dados móvel antes de enviar o vídeo você vai ter que enviar a foto foto vamos lá vamos lá enviar a foto vou te enviar a foto vou botar lá no vídeo e escolher o vídeo sem corte hein vamos lá sem corte sem capa de sem corte vai carregar o vídeo que este vídeo aqui é um pouco grande ele tem 14 minutos você vai apagar as fotos apaga as fotos se você conseguir dá um like aí dá um joinha tá deixe nos comentários se você conseguiu se você não conseguiu tá tentar fazer aqui sem corte como o vídeo é um pouco grande demora um pouco vamos ver se o gravador de tela consegue gravar vamos lá normalmente quando você vai ver um vídeo de 5 minutos 6 minutos da erro fala que o arquivo não é suportável mas se você fizer seguindo esse procedimento que eu te ensinei vem aqui agora você vem liga o wi-fi e liga os dados móveis agora vamos esperar vamos ver sem corte sem corte deixa nos comentários aí tá você conseguiu se você não conseguiu tá pode deixar nos comentários tá vídeo de meia hora vídeo uma hora não importa o tamanho do vídeo se você seguir esse espaço você vai conseguir via qualquer vídeo vídeo de música filme eu vou o vídeo vai ficar um pouco grande né mas porque aqui é sem corte que é matar a cobra e mostrar a cobra vamos lá vamos ver se a gente consegue ou não consegue normalmente já é para dar o erro aqui ó vídeo não suportado mas vamos lá vamos vamos ver se foi ou não foi olha lá esse vídeo tem 11 minutos ó 11 minutos tá vamos ficar por aqui tá deixa nos comentários aí se você conseguiu ou não conseguiu e dá um joinha aí beleza fui tchau 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 tchau